O que é que é meus inscritos para mais um vídeo do canal, hoje estou com o Lender E trafi Mano, já apareceu no likezão, tropa, pegamos meus inscritos, tá vi, finalmente Tropa, hoje eu fiz meus pessoalzinhos bem de boa, mas é de meus inscritos, né tropa Então tem que fazer uma coisa legal aí pra vocês Se já apareceu no seu likezão, se inscreve no canal do Lender Mano, tá muito bravo, o Gordinho já tá pegando 2 mil inscritos, né tropa Eu peguei mil, faz um bom tempo, eu acho que ontem, né E eu já peguei mais 30 inscritos, tropa, então já deixe seu like, mano Pelo amor de Deus, tropa, eu queria muito agradecer a vocês, mano Que tipo, eu nunca pensei que eu ia pegar meus inscritos assim tão rápido, tropa Eu lembro que eu tinha só 300, do nada começou a crescer, crescer, crescer Isso foi um adianto do Gordinho também, né mano Que o Gordinho me deu muita força aí, mano Queria agradecer ao Gordinho também, que o Gordinho é meu irmãozinho do coração Que eu amo ele Eu, como vocês podem ver, eu sou gigantesco E o Davi é menor do que o meu outro Ah, eu quero pular toda hora, tropa Tu tropa Espero que vocês curtam esse highlight aí, mano Que vai ser um highlight contra eu e o Davi, mano E vocês falem aí nos comentários quem você achou melhor Então se inscreve no canal Em dois mil inscritos, mano, vai ter um X1 dos cria, eu e o Carlos X1 dos cria, eu e o Lendo Então já espera aí, marca aí no seu papel Davi pegar dois mil inscritos E tropa, eu vou tentar fazer uma livezinha aí pra vocês Agora que eu peguei meus inscritos Vai ter agora muito conteúdo Agora vai dar pra mim fazer Qual que é o nome mesmo, Davi? Aquele que faz no YouTube quando a gente pega mil? YouTube, comunidade Comunidade, tropa A gente vai se relacionar melhor, então tropa Então já vai deixando o likezão Então bora lá pro highlight, rap Ei! Outro E aí 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 E aí